Hoje o apresentador Rodrigo Faro nos surpreendeu com uma notícia vindo diretamente da Rede Record de Televisão onde ele voltou a gravar o seu programa. Gente, a notícia é sobre Vera Viel, tá bom? Vocês sabem que ontem teve alta hospitalar, todos nós ficamos muito felizes porque recebemos essa notícia com alegria no coração. Gente, um câncer raro com difícil tratamento não é fácil, mas Vera Viel, ela lutou até o último momento e claro, recebeu uma benção de Deus que foi aí a cirurgia que aconteceu de uma forma natural. Só que, pra quem não sabe, durou oito horas e meia. E até então ela estava no hospital, ficou vários dias no Albert Einstein em São Paulo recuperando e tendo aí o acompanhamento médico que todo paciente de câncer tem que ter. Mas claro, hoje o dia começou diferente pra Rodrigo Faro e muito emocionado ele trouxe uma notícia pra todos os fãs que acompanharam o drama dessa família durante vários dias. Eu vou trazer pra vocês todos os detalhes dessa notícia e claro, sentem-se se você estiver de pé porque é emocionante, com certeza você vai sentir no coração algo de especial porque nós estamos falando de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus. Mas antes que eu dica pra vocês e traga essa notícia nova sobre a família de Rodrigo Faro em especial de Vera Viel, esposa do apresentador, que teve que passar por essa cirurgia tão difícil eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração pra todos. Aí debaixo também eu deixo pra vocês o link dos meus outros canais. Mais uma vez, gratidão pelos quase 149 milhões de visualizações, quase 552 mil inscritos, a família crescendo todos os dias. Gente, o Rodrigo Faro, né, ele disse que a Vera Viel está curada após cirurgia para retirar o tumor. E veja o que mais ele disse. A apresentador voltou ao trabalho e conversou com a plateia sobre o estado de saúde da esposa. Rodrigo Faro, de 50 anos, voltou a gravar o programa Hora do Faro, o programa que apresenta na Record TV. E as gravações começaram ontem, quarta-feira. No estúdio, o apresentador bateu um papo com a plateia. Ele agradeceu pelo apoio que recebeu durante a internação da esposa, Vera Viel, de 49 anos, que precisou ser operada para retirar um tumor maligno na coxa. O que Jesus falou para ela é que naquele momento havia milhões de pessoas orando por ela e que ele daria vida a ela. Tenho certeza que foi da oração de vocês e de todo mundo. Naquele momento que pediu para pararem um minuto do dia e orarem pela Vera. Isso chegou até ele e a Vera está curada, disse Faro ao público presente em um momento gravado pela assistente de direção, Aline Marino. Entretanto, segundo o boletim médico divulgado na alta de Vera, na última quarta-feira, ela segue sob orientações médicas e ainda precisa continuar com o tratamento. Na última semana, enquanto Vera estava no hospital, Adriane Galisteu substituiu Faro à frente do programa. Na conversa com a plateia, o comunicador também comentou a ausência e disse como a esposa está agora. Estou muito feliz de poder voltar. Sexta-feira não tinha condições de trabalhar. A gente ficou lá no hospital, mas ela está bem. Está em casa com as meninas, sendo cuidada. Falou, Faro. Bem, gente, a esposa de Rodrigo Faro, a Vera Vial, foi diagnosticada com um tumor raro e maligno. O sarcoma assinou o Vial na coxa esquerda. Ela passou por um procedimento para retirá-lo na última sexta-feira, dia 11. No dia seguinte ao procedimento, ela completou 49 anos e ganhou uma festinha surpresa do marido, com a presença das três filhas do casal, Clara, Maria e Helena. Bolo e balões para não deixar a data passar em branco. Vera recebeu alta na última quarta-feira e voltou para casa na companhia do marido. De acordo com um boletim médico enviado à revista Ken pelo hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, ela continua sob orientações médicas para continuar o tratamento. São Paulo, 16 de outubro de 2024. A paciente Vera Lúcia Vieira Faro recebeu alta do hospital israelita Albert Einstein, nesta quarta-feira, dia 16 de outubro. Ela seguirá sobre orientações médicas para a continuidade do tratamento, dizia o boletim médico. Gente, que maravilha, né? Saber que ela está bem. Bem, eu não entendi muito bem. O Faro disse que ela está curada, né? Eu acho que é o que ele deseja realmente que ela esteja curada. Por quê? Os próprios médicos, o próprio boletim hospitalar, revelou aí que ela continuará sobre orientação médica, tratamento. Isso quer dizer o seguinte, que o câncer, gente, ele não é curado assim do dia para a noite. O que foi tirado naquele momento da cirurgia, que durou 8 horas e meia, foi o tumor. E isso é a primeira parte, é o início do tratamento. E claro, ela terá que voltar ao hospital algumas vezes, vai ter que se ver aí com os médicos novamente. E com certeza, num futuro próximo, o Rodrigo poderá, em realidade, dizer que ela está curada 100%. Mas no momento, eu acredito que é o que ele deseja no coração, que ela esteja curada 100%. Ele não pode simplesmente dizer que já está curada. Foi tirado o tumor da nossa querida Vera Viel. E graças a Deus por isso, o mais importante é que ela já está de volta em casa, com a sua família, com as suas filhas. Bem, muitos ainda não sabem o que aconteceu exatamente com a Vera Viel. E um dos maiores médicos do Brasil explicaram o câncer de Vera Viel, mulher aí de Rodrigo Faro. O sarcoma sinovial, encontrado na coxa de Vera Viel, é um tipo raro de tumor que, em alguns casos, evolui sem sintomas. Com as duas semanas, eu senti um nódulo na minha perna esquerda, contou a apresentadora Vera Viel, em vídeo nas redes sociais, no início do mês. Deitada na cama do hospital, com o marido, Rodrigo Faro, ao lado, explica ter realizado uma biópsia. Foi quando realmente encontraram o câncer e foi confirmado que era maligno. O sarcoma sinovial é um dos 80 subtipos de sarcomas existentes. Isso significa que 5% a 10% dos sarcomas são sinoviais. Acomete principalmente adolescentes e adultos jovens, mas pode acontecer em qualquer idade. Homens e mulheres podem apresentar... Não há muita distinção entre homem e mulher na quantidade de casos. A sua maioria é um câncer que aparece nas extremidades inferiores, coxa, perna e pé, ou nas superiores, braços, antebraço e mão. Segundo a médica Juliana Alvarenga, sarcoma sinovial pode ou não apresentar sintomas. Os sintomas mais comuns são nódulos, inchaço ou dificuldade de movimentar um braço ou uma perna por causa de uma articulação. Bem, gente, o tratamento já está sendo feito, né? A cirurgia foi o primeiro passo e agora ela vai continuar aí sendo acompanhada pelos médicos. Bem, deixe aí nos comentários. Eu quero saber se você conhece alguém que já passou por esse tipo de tratamento, esse tipo de câncer, que é, como eu disse pra vocês já em várias vezes, né? Um câncer muito raro e que pode atingir até os ossos. E aí, gente, se complica realmente. Mas graças a Deus, pelo que entendemos, o câncer foi diagnosticado no início e isso aumenta as chances de sobrevivência da paciente. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!